TBCU no ar e a gente abre a edição desta terça-feira para falar da morte de Francisco José de Camargo, pai de Zezé de Camargo e Luciano. Francisco tinha 83 anos e faleceu na noite de ontem em um hospital aqui em Goiânia. Sobre isso então eu vou chamar a repórter Mariana Boldrin, que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Eva. Boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. Começando a semana aí com essa notícia triste, né, da morte de uma pessoa tão querida, já tão conhecida nossa, o seu Francisco José de Camargo aí, que tinha 83 anos. A gente vai ver agora imagens do filho, né, muito famoso, José de Camargo, chegando aí ao cemitério. A gente está vendo aí a chegada do corpo, né, do seu Francisco aí no cemitério. Seu Francisco morreu na noite desta segunda-feira, depois de 14 dias de internação no hospital Órion, aqui em Goiânia. Agora sim, a gente vai ver a chegada aí de Zezé de Camargo, ele que estava acompanhado aí por familiares e pela mãe, né, dona Helena. Dona Helena foi dormir ontem à noite e ficou sabendo aí quando ela foi acordada, né, para receber a notícia aí da morte do esposo. Em nota, o hospital Órion disse que o paciente morreu aí às 11 horas da noite por causa de uma parada cardiorrespiratória. O seu Francisco estava internado lá há 14 dias para tratar de problemas no intestino e ele já vinha apresentando aí uma saúde mais debilitada. Em 2018, já havia tido outra internação aí para tratar de uma pneumonia depois de enfisema pulmonar. A gente acompanha imagens feitas agora em pouco no cemitério Jardim das Palmeiras, onde acontece aí o velório e o sepultamento. O sepultamento previsto aí para 5 horas da tarde. Mas uma informação importante, né, para os fãs, né, da dupla, Zezé de Camargo e Luciano, aí de toda a família, é que essas cerimônias, o velório, o sepultamento, são restritas à família e aos amigos aí mais próximos, até também por conta da pandemia. Eu vou pedir agora para a gente mostrar uma postagem muito bonita que o Zezé de Camargo fez, usando aí suas redes sociais, na despedida do pai, que foi usando aí uma foto bem emocionante, falando da dor, né, de perder o pai e ele diz assim, Então, Zezé de Camargo está no cemitério junto com a família e Luciano, que testou positivo para a Covid-19, mora em São Paulo e deve permanecer aí em casa, portanto, não deve vir aí ao sepultamento do pai. Emmanuel Camargo também, filho de Francisco, usou as redes sociais para fazer uma homenagem, referiu-se aí ao pai como um ser humano de uma grandeza incomparável. Seu Francisco deixa, portanto, a esposa, a Dona Helena, oito filhos, dez netos, entre eles a cantora Vanessa Camargo e também bisnetos. Eva, daqui a pouco eu volto com mais informações para falar da história, né, de Seu Francisco. Tá certo, Mariana, obrigada pelas suas informações, né, a nossa solidariedade, a família Camargo, né, essa família tão importante para a cena musical goiana e também aos pais do Zezé de Camargo, Seu Francisco, né, e também a Dona Helena, figuras também que a gente aprendeu a amar e admirar, nós vimos a história deles no cinema, né, e certamente a gente sente como se estivesse perdendo mesmo um parente, um amigo nosso, próximo, né, então, nossa solidariedade à família Camargo por essa perda tão terrível nesse momento.